Foi uma visita de cortesia. O diretor da Escola de Governo do Vale do Itajaí foi recebido pelo vereador Wanderlei de Oliveira na sala da presidência. Marco Zimmermann falou um pouco da história e a importância da entidade nos últimos anos no Vale. Eu acho que na capacitação e na formação de lideranças, a Escola de Governo foi fundamental para a região de Brumenau. Tivemos várias lideranças eleitas, vereadores, prefeitos, e temos certeza que contribuiu muito para seu conhecimento e para a prática da política na região de Brumenau. Durante a visita, foi apresentado ao presidente do Legislativo o material de divulgação dos 15 anos de trabalho da escola na região. Acabei de tirar agora da gráfica o material divulgando os 15 anos da nossa escola. E tive o privilégio e a honra de conhecer aqui o nosso presidente, o vereador Wanderlei, pedir até a divulgação entre seus pares que este ano será um ano especial para a nossa escola, comemorando o aniversário de 15 anos da Escola de Governo. No encontro, o presidente do Legislativo adiantou que reconhece a importância da Escola de Governo para a sociedade e falou sobre uma possível parceria com o Legislativo. Neste momento, trabalhar dentro da lógica, inclusive da futura parceria que pode acontecer do Poder Legislativo da cidade de Brumenau e talvez da nossa própria escola do Legislativo. Temos uma escola de governo e agora vamos ter na Câmara de Vereadores uma escola de Legislativo e essas duas organizações, essas duas instituições, podem nos dar melhores resultados para a nossa cidade e para o nosso Estado. Então, por isso, fiz questão de recebê-lo e fatalmente e francamente, já convidei o Marco, pedi para ele para que a própria direção da escola designe alguém para estar conosco, para apresentar ao conjunto dos senhores vereadores que ainda não tiveram oportunidade, ao conjunto dos servidores e à cidade de Brumenau, esse belíssimo trabalho que fazem há 15 anos. E não é por nada que, a partir do seu surgimento, não são muitas entidades que suportam e sobrevivem, e sobrevivem crescendo nesses 15 anos. E a EGOV fez isso, está fazendo e, com certeza, pelo trabalho até hoje realizado, vai continuar fazendo esse belo trabalho por todos nós.